E aí, está ligado. Deputado Valvangelo, agradecemos o convite e agradecemos também pela realização da audiência. Em seu nome, cumprimento toda a mesa. Bom dia aos 11 mulheres presentes aqui no plenário. Bom dia. E eu vou aproveitar para referir a conversa do doutor Elcio Pacheco, dizendo o seguinte. Nós, cidadãos comuns, nos refutamos de um poder judiciário que faça coisas como essa que foi feita na cidade de Unaí. Esse tipo de poder judiciário, nós não queremos. Se ele for banido da sociedade, é um favor que nos faça. Esse tipo de coisa... Esse tipo de coisa não apenas recebe nosso repúdio, mas o nosso nojo. Isso nos enoja uma coisa como essa. E nesse sentido, a gente sugere à Assembleia Legislativa encaminhar à Corregedoria de Justiça do Estado, as notas taquigráficas, para investigar o que levou esse juiz a tomar essa decisão. Porque eu não acredito em sanidade. Juiz não é doido. Ele passou num concurso, e se ele é mantido no cargo, é porque tem juízo, tem sanidade mental. Então ele sabe o que levou ele a tomar essas decisões. E na cabeça minha, eu só não vou falar o que eu estou com vontade de dizer, porque eu tenho medo também de ser preso, sabe? E como eu sou um cidadão comum, eu não sou internacional como o Freijo Wander, com certeza eu vou ser preso em poucos dias. Mas tem coisas, olha, na cabeça minha e de muita gente que está aqui, que está em casa, nos ouvindo, passa muita coisa por nossa cabeça, o que levou essa pessoa a tomar essa decisão. E eu não acredito que o preço ficou barato, não. Deve ter mais coisas dentro dessa moita, deve ter coisas que a gente nem pode dizer aqui. Ainda bem que o Freijo Wander está abençoando essa desgraceira toda, e celebrando missa, para abençoar essa coisa horrorosa que está acontecendo. Ainda bem que o Freijo Wander está a favor do povo. Agora o que leva, o que leva o agronegócio a fazer isso? Nos anos 80, lá na cidade de Brasilândia de Minas, que fica lá no noroeste de Minas, uma empresa lá aplicou agrotóxico sobre os trabalhadores, e mais de 300 trabalhadores intoxicados, o médico recusou de fazer o diagnóstico que era intoxicado por agrotóxicos, e só que naquela época não tinha internet, a gente não podia denunciar, a imprensa não quis dar uma notícia a respeito. Recentemente, aconteceu intoxicação aqui no sul de Minas, pessoas mortas no sul de Minas, também já aconteceu no noroeste de Minas, na zona da mata. Então, o que está acontecendo é o seguinte, esses casos estão ocorrendo, e não está acontecendo nada com as empresas que estão cada vez mais aumentando a conta gorda no banco. Não acontece nada com elas. Segundo, então eu acho assim que, como isso está acontecendo impunemente, cria um senso comum, nós podemos fazer o que a gente quiser. Eu, inclusive, fico até com medo de falar de coisa de UNAI. Porque, se agente público federal vai UNAI e é assassinado, se padre vai falar de coisa de UNAI e é condenado à prisão, imagina eu, ainda bem que o prefeito está aqui e já começa a mudar as coisas. Já começa a mudar as coisas, né? O deputado e prefeito Delvito já começam a mudar as coisas. Mas não é o povo da cidade de UNAI que é culpado de tudo isso, não. Essa produção de feijão que está lá intoxicando as pessoas é financiada pelos bancos. É preciso dizer isso aqui. Os órgãos públicos, as autoridades de UNAI, o poder judiciário, que tem uma mulher cega lá vendada, como... E eles sabem. O Ministério Público Estadual da cidade de UNAI sabe dessas coisas. As autoridades de saúde municipal sabem dessas coisas. Já foi realizado várias coisas lá e eles sabem do que está acontecendo. Se tem hospital do câncer em UNAI e se as pessoas estão sendo acometidas de câncer, a primeira pergunta que eu faço é o seguinte. Essas pessoas trabalham fazendo o quê? São só consumidores ou são trabalhadores rurais também? Na maioria deles. Então, assim, eu não vou me alongar com muita discussão, mas tem umas coisas que é preciso dizer. Inevitavelmente nós temos que dizer. A primeira coisa que eu quero fazer é um esclarecimento à Ana Cláudia, da Defensoria Pública. De acordo com a legislação estadual, compete ao IMA fiscalizar... Não é o conselho, compete ao IMA fiscalizar a aplicação de agrotóxicos. Segundo, compete ao IMA de acordo com a legislação estadual, compete ao IMA fiscalizar os resíduos nos alimentos. A primeira pergunta que eu faço é o seguinte. O IMA tem qual estrutura para fazer isso? O IMA está estruturado para fiscalizar a aplicação de agrotóxicos? Para fiscalizar os resíduos nos alimentos? Está mesmo? Tem uma equipe grande em todas as regiões para fazer esse tipo de coisa? As pessoas que estão nos ouvindo em casa, fiquem você sabendo. Olha, seu filho que está lá na escola pode comer veneno. O veneno pode entrar em sua casa. E se alguém denunciar que isso está acontecendo, olha, quem estiver fazendo denúncia pode correr risco de ser preso. Pode correr risco de ser preso. É preciso de dizer isso aqui claramente, porque os órgãos públicos que fiscalizam a aplicação de agrotóxicos, eles não estão fiscalizando a aplicação nem resíduos nos alimentos. O veneno está entrando na casa das pessoas e matando quem trabalha na produção de alimentos. Alimento agora não é só alimento, é veneno. E veneno, como já foi dito pelo procurador do Ministério Público Federal, não é alimento. Veneno mata e alimento dá vida. Nesse sentido, eu gostaria de sugerir também a Assembleia Legislativa em caminhar para o IMA. Para o IMA tomar providências, fazer análise dos resíduos, desses venenos no subsolo. Criar, como foi dito pelo Francis, a FETAENG também compõe a campanha contra os agrotóxicos. É preciso de fazer uma análise desses resíduos nos municípios que mais usam agrotóxicos, no mínimo. Sabe quais são? O Nair, Buritiz, Paracatu e Guardamor. Todos eles ficam no noroeste de Minas. Vou repetir, de acordo com os dados do governo do estado de Minas Gerais, os municípios que mais usam agrotóxicos, nesse estado, Buritiz, Punai, Paracatu e Guardamor, todos ficam no noroeste de Minas. Então, compete ao governo estadual criar uma equipe para monitorar a produção de alimentos naquela região. Ou então, toda a população corre risco por inércia do governo estadual, por falta de ação do governo estadual. Então, eu sugiro para a Assembleia Legislativa encaminhar para o IMA, para ele dar uma resposta à Assembleia, o que é que ele está fazendo nesse sentido, qual estrutura que ele tem para poder fazer esse monitoramento na aplicação e análise de resíduos nos alimentos e análise de resíduos no subsolo. Para encerrar, eu gostaria de sugerir ao Ministério Público, meu doutor Afonso, que está aqui, para abrir uma ação civil, se for o caso, abrir uma ação civil pública, com outras pessoas que estão fazendo isso. Porque não dá para... Eu faço a seguinte pergunta. A legislação brasileira permite que uma pessoa tenha terra? E só porque ele tem terra, ele pode envenenar a população? Ele pode fazer isso? A legislação permite fazer isso? A legislação permite que essa pessoa pode continuar tendo terra? Essas terras não podem ser destinadas para a reforma agrária? Então, eu entendo o seguinte, que nós... Olha, eu vou falar sobre uma coisa que eu não aceito. Fazer assentamento de reforma agrária em solo que já está contaminado, para botar o sem terra lá, para morrer de câncer, depois que ele está totalmente intoxicado, aí eu sou contra. E o que está acontecendo nesses municípios é isso. Nós não podemos ficar cegos e fazer de conta que a gente não está vendo. Então, eu sugiro para o Ministério Público abrir a ação civil pública contra as pessoas que estão praticando, fazendo uso indiscriminado de agrotóxicos. E, para encerrar, eu gostaria de chamar a atenção para uma coisa grave. No depoimento de aquela moça, desse vídeo que nós vimos, nós vimos o seguinte, ela é servente de uma escola, eu até gostaria de saber o que está acontecendo com ela. Ela foi uma mulher muito corajosa. Parabéns às mulheres que têm atitude de fazer denúncias como essa. Eu gostaria de fazer a seguinte pergunta. Qual a estrutura que uma escola tem para poder examinar se o alimento está contaminado de veneno ou não? O critério que ela apontou, o cheiro, o olfato. Olha, estava com a palavra que ela usou o seguinte, foi uma caatinga tão grande, foi a palavra que ela usou, que não dava nem para a gente comer por causa do odor, do mau cheiro. Será que é esse o critério? E se o agrotóxico não tiver caatinga? Nós podemos comer, né? Aí o paladar fica melhor. Ou será que não tem agrotóxico perigoso que não provoca esse cheiro horroroso? Então, assim, os pais que colocam seus filhos em escolas, Corre o risco do filho estudar e voltar de lá doente, envenenado. Então, eu entendo e estou concluindo que é preciso encaminhar para as pessoas que controlam essa compra de merenda escolar para examinar a melhor qualidade dos alimentos, né? E, se possível, fazer compra de alimentos orgânicos, de alimentos produzidos pela agricultura familiar, dos assentamentos de reforma agrária, né? E fazer compra de alimentos sem uso de veneno. Eu acho que assim nós vamos ter merenda saudável nas escolas. Muito obrigado. Obrigado.